Junta Militar de Arnão foi morto alegadamente em combate pelas forças de defesa e segurança de Moçambique. Pelos comentários nas redes sociais deu para perceber que houve um alívio geral no país. Afinal, este moçambicano opunha-se à paz definitiva, protagonizava alegadamente ataques a civis e mantinha a região central do país em estado permanente de alvoroço. E eu digo bem, este moçambicano era assim, ou melhor, tinha essa posição em relação aos assuntos quentes do país. Era um moçambicano e foi morto extrajudicialmente por moçambicanos. Se forem apenas rumores, o que se diz sobre a participação de ruandeses no que parece ter sido uma execução fria e premeditada. E ao serviço do estado moçambicano, portanto, de todos os outros moçambicanos. Apesar de eu saber que vou ser mal entendido em Moçambique, eu esclareço que não tenho nenhuma simpatia por Mariano Nhungo, nem apoio que ele fez. Mas este não é um assunto. O assunto é que a resolução política de um problema político criou descontentes. Estes, aparentemente sem outra alternativa, se não o que fizeram, entraram em conflito com o estado. O qual, por sua vez, decidiu, depois de tentar vários caminhos, que o melhor seria aplicar a solução final para eles. Antes mesmo de se levantar a questão de saber se ninguém no país vai se interessar em saber em que circunstâncias Nhungo foi morto, por que não se procurou detê-lo para ele ser levado a tribunal? Põe-se a questão, naturalmente, da qualidade política de um acordo de paz que produz este tipo de descontentes. O que correu mal neste processo para que houvesse tamanho descontentamento que mais tarde desembocou no que o Nhungo e seus comparsas fizeram? Mais uma vez, coloca-se, infelizmente, o problema moçambicano de sempre. Os moçambicanos, nós gostamos de resultados, mas os processos que produzem esses resultados não interessam a nenhum de nós. Por causa disso, estamos sempre a repetir erros que nos colocam na necessidade de produzirmos resultados a todo custo, nem que, para tal, tenhamos que atentar contra tudo o que devia fazer de nós no estado de direito, que respeita a integridade física dos seus cidadãos, não transformam os órgãos do estado em verdugos sem proteção jurídica. Há uma cultura política partilhada pelas elites políticas moçambicanas e muita gente na esfera pública do país, que me parece ser um grande obstáculo à civilização do sistema político e de governação do país. A morte de um moçambicano às mãos de membros das Forças de Defesa e Segurança nunca devia deixar ninguém indiferente. Não importa se essa pessoa é criminosa ou não. Não existe pena capital em Moçambique. E, mais importante ainda, os agentes agem sempre dentro do princípio de presunção de inocência. Este princípio impõe uma explicação exaustiva das circunstâncias em que Nyong foi executado, quem deu as ordens para tal e que responsabilidades recaem sobre essa pessoa. Agora, defender o direito que Mariano Nyong tem de ser levado a tribunal para que seja esta instância a decidir da sua sorte é defender o direito que todos os moçambicanos têm de serem protegidos da arbitrariedade de quem exerce o poder. Eu fiquei estupefato quando li as declarações do representante suíço do secretário-geral das Nações Unidas a propósito desta situação. Ele não continuou o ato e ainda deu a impressão de colocar a culpa na intransigência do próprio Mariano Nyong. Sendo ele um dos obreiros dessa paz definitiva que não foi, também não podia dizer nada diferente. Mas são declarações vergonhosas para quem vem de um país como a Suíça, onde se respeita a dignidade humana. Enquanto o país for governado por pessoas que acham que podem tirar a vida de moçambicanos que eles consideram inimigos da pátria, assim de qualquer maneira, nenhum moçambicano pode dormir sossegado, porque é apenas uma questão de tempo até que ele caia na mira desse poder arbitrário.